Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Melu, sou o Caio Nobre, estou de volta aqui com ele, galera. E aí, manos? Hoje é Alanis do veneninho. Exatamente, rapaz. Alanis com suas presas de serpente aqui hoje para poderem venenar cada um de vocês. Mentira, porque eu não vou deixar, galera. Porque nós vamos falar aqui hoje, The God of War, mais uma vez nesse canal delicioso, sobre aí uma teoria que vocês, queridos inscritos, falaram no nosso vídeo lá de Thor vs Jormungandr, da possibilidade do Kratos matar o deus do trovão aí e não a Cobrona, como é descrito na mitologia. E a gente vai trazer aqui tanto a parte da mitologia nórdica mesmo, como essa batalha acontece, o porquê que o Kratos pode ser o cara que vai matar realmente o Thor e trazer também outras possibilidades com base nessas lutas da mitologia nórdica, beleza, pessoal? Se vocês estão curtindo os videozinhos de God of War, já deixa seu likezinho, se inscreve aí e ativa o sininho pela notificação dos próximos vídeos, meus amigos, é uma regra do YouTube, se vocês não ativarem, vocês não recebem os nossos vídeos. Então vamos lá, meu querido Alanius. Seguinte, cara, quando nós fizemos o nosso vídeo lá, comentando sobre a possibilidade do Thor enfrentar Jormungandr, já que a Cobrona apareceu no God of War 2018, muitas pessoas vieram nos nossos comentários lembrar que, lá no God of War 2018, quando a Jormungandr pega o machado do nosso querido Kratão e joga de volta pra ele, quando o machado cai no barco, aparece uma faixinha bem singela ali, rapidinho, falando que o machado foi imbuído com Aetir, que seria, no caso aí, o veneno da cobra. Já que o machado tava dentro da boca dela, ela deve ter dado uma salivadzinha ali na lâmina, e quando devolveu pro Kratão, o machado tinha absorvido aí um pouco desse veneno ou muito. E aí, indo ali pra mitologia nórdica, na luta do Thor contra Jormungandr, nós temos aqui três passagens diferentes que essa luta acontece, duas delas, vocês podem conferir no nosso Costelas e Hidromel aí, sobre o Ragnarok, lá no nosso site meialua.net. Costelas número 25. Isso, Costelas número 25 aí, bem falado, Alânio, vocês podem conferir, que o nosso querido Guilherme Vertamatti e o Renato Seveniani fazem lá, comentam a respeito, eles fizeram pesquisas nas edas, né, poética e inverso, e eles comentam, cara, uma das passagens lá durante a luta, né, bem feroz que os dois estão tendo durante o Ragnarok, eles matam muita gente ao seu redor, e nas duas versões, o Thor consegue levar a melhor. Ele acaba por vencer a Jormungandr, e em uma dessas passagens, quando a Jormungandr tá caindo, eles contam que ela, com a boca aberta, começa a engolir alguns dos seus aliados ali no processo, e aí, com esses restos mortais em sua boca, como um último suspiro, né, vamos dizer assim, ela consegue produzir um veneno ali, pra poder fazer um ataque final contra o Thor, pra poder jogar ali uma quantidade de veneno assombrosa, no que ele não aguenta e acaba morrendo. A outra passagem que eles comentam, com base nas pesquisas que eles fizeram, vou poder gravar o Costelas, eles falam que, depois da luta no final, ele encosta na serpente, e ela, também como um ato final, começa a se liquefazer, né, ou seja, começa a virar um líquido ali, que joga uma quantidade extremamente forte de veneno, concentrado, né, no ar, que acaba matando o Deus do Trovão, também, Alanis. Essa é outra passagem que eles comentam lá, das pesquisas deles, e nós temos uma versão do Neil Gaiman, do livro dele aqui, da Mitologia Nórdica, que eu vou ler aqui pra vocês bem rapidinho, se liguem só. Thor matará a serpente de Midgard, como queria fazer há muito tempo. O Deus do Trovão esmagará o cérebro da serpente com um martelo. Ele vai saltar para trás, quando o corpo da serpente cair no campo de batalha. Thor vai estar a quase 3 metros de distância, quando a cabeça da cobra desabar no chão, mas não será longe o bastante. Mesmo ao morrer, a serpente abrirá as bolsas de veneno sobre o Deus do Trovão, em um borrifo negro e denso. Thor grunhará de dor e cairá ao chão sem vida. Envenenado pela criatura que o matou. Então assim, essas são as três passagens aqui. Pode ser que tenham outras versões, se vocês quiserem complementar aí nos comentários depois, se vocês conhecem alguma um pouquinho diferente. Sabe, é sempre muito importante a gente trazer mais conhecimento pra galera aqui no canal. E aí, né, Lannis? A gente tem essa questão do Kratos, mano. O que você acha, meu brode? O primeiro ponto que eu acho é que não é certeza que ele vai estar com uma machadinha inteira na hora que ele for tratar com o Thor. A ideia do machado ter o veneno implica numa possível fraqueza que pode ser explorada ali, né? Então, eles podem fazer essa relação do machado estar com o veneno da serpente. E aí, o Kratos vai enfrentar o Thor e por conta desse machado estar com o veneno, ele acaba, né, explorando essa fraqueza e acaba derrotando o Thor. O que eu acredito é que seria muito fácil se fosse simples assim. Pegar algo que já está estabelecido ali no primeiro e tal. E a gente sabe que a quantidade de veneno que é jogada no Thor pra ele cair morto é muito grande. A gente não tem, por enquanto, nenhum tipo de informação de que a quantidade de veneno que tem no machado do Kratos é suficiente pra gerar algum tipo de dano e pra se sustentar até esse combate, né? Afinal de contas, foram alguns anos aí. São várias informações que a gente tem que apontam pra direção que o fato do machado estar com o veneno agora não implica diretamente na possibilidade disso ser uma arma que vai facilitar a luta contra o Thor no futuro. Isso, obviamente, a gente está comentando aqui, pessoal. São teorias que a gente está criando, tá? Claro que foi muito sutil essa referência ali no God of War 2018. Tanto é que vocês, queridos inscritos aí, bem sagazes, né? Trouxeram isso pra gente. Eles colocaram isso dali e eu acho que não foi sem motivo. Eu acho que o Eitir no machado do Kratos vai ter sim uma importância pra ele na luta contra o Thor. Mas com base nas passagens que a gente vê das lutas dele aqui com o Jormungandr como a gente acabou de citar pra vocês, né? A gente vê que não é fácil mesmo com o Veneno matar o Thor assim. Tanto é que lá no Costelas e Dromel, né? Os caras aí que a gente citou, o Renato e o Guilherme, eles descrevem um pouco mais a luta falando que a Jormungandr durante a batalha ela consegue sim jogar veneno no Thor, inserir veneno no cara e tudo mais e ele continua lutando ali até o final e ela conseguir lá fazer o seu ataque final pra definitivamente derrotá-lo também. E aí, cara, se a gente for imaginar uma luta dele com o Kratos, né? Com o machado dele envenenado, o Kratos vai ter que bater muito nele com esse machado aí pra, eu acredito, causar um dano significativo. O que pode sim acontecer, tá, pessoal? A gente não tá falando que isso vai acontecer não, porque realmente eles terem colocado esse veneno ali pode significar que é uma vantagem sim pro Kratos contra o Thor que pode significar a vitória dele no final e fazer uma referência direta à luta contra Jormungandr e à derrota do Thor. Porque pode ser que ele não enfrente a serpente. Assim como pode acontecer do Kratos enfrentar o Thor e acabar machucando bastante aí o deus do trovão com o machado e tudo mais. E aí, por algum motivo, alguma eventualidade do destino dentro do jogo, ele acaba ali se deparando com a Jormungandr e tendo uma luta enfraquecida. Isso aqui eu tô levantando umas ideias lá em cima, entendeu? Mas, realmente, eles terem colocado esse veneno no machado do Kratos não foi à toa. E eu acho que eles vão trazer isso de alguma forma sim, mas não é uma garantia de que o Kratos vai de fato vencer o Thor com isso. A gente não sabe, igual o Alanis comentou no início. Ele provavelmente vai estar com o machado, mas e se não tiver? Eu não acho que ele vai enfrentar o Thor uma vez só, não. Eu acho que ele vai enfrentar mais vezes, entende? Eu acho que vai ter pelo menos umas duas lutas. Eu acredito que, no primeiro momento, sim, o veneno ali, naquela informação, foi plantada a sementinha de um elemento de história ali pra justificar alguma coisa que viria depois. Então, o que eu acredito é que, no primeiro encontro, esse veneno deva servir pra mostrar o porquê que esse machado e o Kratos são capazes de ferir o Thor. E aí, talvez, isso seja um elemento que, lá na frente, o Kratos chega com o machadão lá pra Yormungandr e fala, baba aí, entendeu? Dá aquela lambida firmeza, dá aquela borrifada braba de veneno ali e já era, entendeu? Eles podem fazer de uma forma também, Alanis, do seguinte, eles colocam sim uma luta contra Yormungandr, o Thor vence a cobra, mas ele termina vivo. Eles podem mudar o evento dessa forma pra depois daí, em uma luta futura, o Kratos acabar vencendo porque esse machado dele tá com esse veneno da cobra. Imagina, o Kratos tá brigando com o Thor, aí Yormungandr aparece, começa a atrapalhar a luta e não sei o que e o Thor começa a tentar se tretar com os dois ali. Aí, o Kratos vai lá e larga o machado no Thor, o Thor vai lá, pega o machado, dá na serpente, só que na hora que ele crava o machado na serpente, ele acerta algum lugar, alguma região ali que faz com que o machado fique mergulhado numa bolsa de veneno. E aí, ele vai lá e pega o machado de volta, taca no Kratos, não acerta, só que agora o machado tá com veneno. Ou então, depois dele utilizando a Yormungandr, como você tá falando, faz sentido, né? Kratos, ele tem a habilidade de puxar o machado igual o Thor faz com o Mjolnir. A Yormungandr pode cair com o machado cravado, o Kratos puxa, aí começa a escorrer aquele monte de veneno da cobra, e aí ele vai tá com mais veneno ainda pra poder ferir o Thor gravemente com o machado. Isso realmente é uma possibilidade, entendeu? Porque aí, eles misturam dois elementos que a gente quer ver, que é Kratos versus Thor e Yormungandr versus Thor. Kratos tá caindo assim, aí o Thor vem daquela martelada, Kratos puxa a mão assim, aí o machado vem, segura aqui e tal, aí o Thor, ai caralho! E aí sai a porradaria toda lá, e o Thor fica chorando porque o braço dele tá ardendo, tá cacificado daquele veneno. E a gente tem que mandar esse trecho pra Santa Mônica pra eles reproduzirem do jeito que você fez aí, o Thor falando, ai caralho! Entendeu? Tá ardendo aqui, mano! Mas faz todo sentido, viu cara? A luta se desenrolar dessa maneira que você tá falando aí, claro que a gente não tá dizendo que é assim, tá pessoal? Essa aqui é a teoria, se nós estamos levantando e a gente gostaria muito da opinião de vocês nos comentários também, como vocês acham que isso vai acontecer, entende? Mas dessa maneira que o Alanis acabou de explicar, seria foda demais. Vamos combinar galera, não seria da hora, mano? Dessa maneira como o Alanis acabou de falar? comentem aí galera agora, o que vocês acham que vai acontecer, como vocês acham que vai acontecer, com base nisso tudo que a gente trouxe aqui pra vocês, a informação da mitologia nóis, com diversas passagens de como essa luta acontece do Thor contra Jormungandr e também esse fator de veneno no machado do Kratos. Vocês acham que aquela quantidade de veneno que já foi imbuída seria suficiente? Ou vocês acham que pode acontecer que nem o Alanis comentou aí do Thor, acabar usando o machado do Kratos aí na Jormungandr durante uma luta ali, encher mais o treco de veneno e aí o Kratos conseguir matá-lo definitivamente. Ou de uma outra maneira, né? Comentem aqui embaixo o que vocês acham que pode acontecer, entendeu? Só lembrando que esse vídeo aqui é uma teoria pessoal que a gente tá levantando de coisa que a gente imagina como pode acontecer e que a gente acha que seria da hora se eles mostrassem pra gente também. Novamente, não se esqueçam de deixar o seu likezinho aí, tragam suas teorias pra gente também sobre o jogo se vocês quiserem, manda pra gente no Instagram ou no Twitter, tá aqui aparecendo sempre pra vocês, nosso Twitter aqui meio do Alanis e o Instagram também, mandem lá porque a gente pode trazer um videozinho aqui com a teoria da galera também, beleza pessoal? A gente vai ficando por aqui, um beijo pra todos vocês aí, até mais e vamos! E aí